Ah, mano, na moral, dane-se, dane-se. A essa altura, eu tô fazendo vídeo de qualquer coisa que apareça na internet falando de Assassin's Creed Shadows e a Ubisoft acaba de postar uma parada que pode ser uma pedrada e é óbvio que eu vou compartilhar com vocês, né? Pô, Cali, você fez um vídeo só sobre isso? Fiz! Fiz! Galera, ah, aliás, agradeço o maninho Will, Will, né? William, lá do William Hoff, né? Ele quem mandou pra mim essa publicação e eu fiquei assim, na hora que eu vi, tá ligado? Caraca, galera, a Ubisoft Brasil fez uma publicação em seus Stories, né? Mostrando uma imagem nova que até então nós não tínhamos visto do Yasky e da Naui, né? E, aparentemente, tem mais do que só uma imagem. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou mostrar essa imagem pra vocês, só pra que vocês possam ver. Deixa eu colocar ela aqui, peraí. Ó, tá aí, né? Essa aqui é a imagem nova que eles postaram até então, né? Uma imagem na qual nós não tínhamos visto ainda. E ela mostra algumas coisas dentre as quais você já viu no título, já viu na Thumbnail também. Eu já vou colocar pra vocês ouvirem, aguenta aí. Mas, ó, nessa imagem, pela primeira... Isso aqui tá lá no Stories, tá? Oficial da Ubisoft Brasil. Nessa imagem nós vemos, pela primeira vez, o Yasky, né? Segurando uma Nanigata, né? Que é aquela lança com uma faca, uma lâmina, né? Um bastão com uma lâmina na ponta, né? Nanigata, Nanigata, enfim, né? Já é uma das armas aí confirmadas pro personagem. Até então, eu não posso estar falando besteira, mas eu não me lembro de ter ouvido, né? Ou lido em nenhum lugar falando sobre a Nanigata, né? Então, a gente tem aqui essa imagem confirmando que sim, ela é uma das armas que nós teremos acesso com o Yasky. Do outro lado, nós temos a Nauê, né? Segurando ali a tanto, com a mão direita dela e tal. E atrás, vocês estão vendo aqui esses trechinhos aqui do... É que vocês não estão vendo o meu mouse, né? Peraí, mouse, mouse... Aí. Agora apareceu o mouse. Aí. Ó, aqui, vocês estão vendo aqui ao fundo, né? Essa... aqui. Esse... Essas madeiras quebradas aqui ao fogo. Eu comentei com vocês que aquela imagem lá do... Do... Twitter, né? Do X da Ubisoft. Representava algo sobre Assassin's Creed Shadow. E aqui tá confirmando isso, ó. Vocês vão lembrar disso na... No nosso vídeo anterior. Mano, quer saber? Eu vou colocar aqui pra vocês. Vou mostrar. Peraí. Olha aí o que eu tô falando, ó. Tá vendo essa imagem aqui, ó? Do banner da Ubisoft, ó? Isso aqui, eu tava comentando com vocês que pra mim, isso aqui era uma imagem do Assassin's Creed Shadows. Mano, agora tá confirmado. É sim. Se vocês olharem aqui, ó. Olha lá. É a mesma coisa, mano. É o que tá rolando nessa imagem aqui ao fundo. O chão, tá vendo ali? Com as tábuas quebradas, fogo, né? É isso, ó. Olha lá. Não tem nada a ver com a imagem. Não é o plot do vídeo, tá? Mas eu queria estar mostrando pra vocês. O plot do vídeo, galera, é que aparentemente essa publicação que a Ubisoft fez nos mostra um vislumbre da versão Asus Family pra Assassin's Creed Shadows. Eu vou colocar o som aqui pra vocês, ó. Saca só. Olha aí. Eu gostei, mano. É uma flauta, né? É típico, né? Um instrumento japonês, uma flauta. E os tambores ali, as batidas no fundo. Pô, eu gostei muito, velho. Eu gostei muito. Vou deixar vocês curtindo aqui mais um pouquinho. Eu achei legal mostrar pra vocês, pessoal. Porque é a primeira vez, toda vez, né? Quem é mais antigo aqui do canal tá ligado. Toda vez que a Ubisoft mostra pela primeira vez, né? Uma versão da Asus Family, eu faço questão de montar um vídeo mostrando, né? Pro meu público essa versão de Asus Family, né? E tá aqui, mano. Tá aqui. Olha aí. E eu gostei, mano. Eu espero, de verdade, que seja. Não tem motivo pra não ser também, né? É totalmente diferente das versões que nós conhecemos, né? O instrumental é diferente e tudo mais. Então, eu acredito, sim, que essa é a versão final de Asus Family. Pelo menos um trechinho, né? Do Asus Family de Assassin's Creed Shadow. Quando eles publicarem a versão final, a versão completa, né? Obviamente, a gente vai trazer em um outro vídeo aqui também. Mas eu queria mostrar isso aqui pra vocês, galera. Eu queria mostrar pra vocês. Então, ó. Nessa nova imagem que eles fizeram, que eles postaram, né? Nós temos aqui o Yasuki segurando, pela primeira vez, né? Uma imagem dele segurando uma Nani Gata. A Naue segurando há tanto. Mas a gente já viu ela usando isso. Mas, enfim, o Yasuki é novidade pra mim. Confirmamos, né? Que o banner é de Shadows. E não sei, né? Em que momento que essa imagem tá representando dentro do jogo. Mas já imaginou se... Ah, tem até aqui no cantinho aqui, né? Uma faquinha de arremesso aqui. Uma cunazinha. Não sei em que momento que deve ser isso aqui. Mas, mano, se for de acordo com o que a gente tá chutando e brincando. Inclusive naquele vídeo que nós fizemos falando como poderia ser a aliança dos dois. Isso aqui casaria bem, né? Pra morte do Nobunaga, né? A traição do Mitsuhide lá naquele trechinho que nós colocamos, né? Naquele vídeo. Falando que durante o ataque do Mitsuhide contra o Oda. A Naue e o Yasuki iam ali estar lutando contra o exército dele e tal e pá. Já imaginou, mano? Se é mesmo? Não sei, né? Mas seria bem louco. Bom, é isso. É um vídeo bem curtinho. Mas é claro que eu ia mostrar pra vocês, mano. E só pra não estragar. Só mais um pouquinho aqui, ó. Receba esse Agis Family de novo aí, ó. Ah, eu gostei demais, mano. Valeu, pessoal. Até mais. E aí A CIDADE NO BRASIL